E fala aí galera, beleza? Tá começando mais um vídeo aqui no canal pra vocês e galera no vídeo de hoje vai ser o seguinte Tamo aqui né no Rebaixados Elite Brasil pra tá começando mais um vídeozão top pra vocês E rapaziada no vídeo de hoje vai ser o seguinte Como vocês sabem aí né rapaziada Aqui no jogo tinha um personagem antigo né, que é o Clayton, que é esse personagem aí que tá aparecendo pra vocês E rapaziada esse personagem o Seb tirou ele do jogo, exatamente O Seb tirou esse personagem do jogo pra vir os novos personagens E hoje rapaziada eu vou tá mostrando pra vocês né, o easter egg desse personagem aí no jogo, exatamente Mas antes de eu mostrar esse personagem aí no jogo pra vocês, eu quero agradecer rapaziada de coração Muito obrigado pelos 5 mil inscritos, a gente bateu 5 mil inscritos ontem Então eu só quero agradecer vocês, vocês são demais E mandem salve que eu vou responder vocês no vídeo, beleza? E aí sim rapaziada, ó, bora tá indo aqui na favela, ó Porque mano, o easter egg é um easter egg meio complicado de achar galera O easter egg é um easter egg meio complicado, ó Tem que entrar aqui, ó Entra aqui, ó Entrou, beleza? Tem que tá com a couve da escola, ó Aí vem aqui, ó Tem que passar aqui, ó Vem aqui, ó, você tem que fazer esse percurso Passa aqui, ó Aí, ó Vem pra cá, ó Vem vindo, vem vindo, ó Vem aqui, ó Ó Tá vendo aqui, ó Vem nessa árvore aqui, galera, ó Você vai ficar nessa árvore aqui, ó Calma aí Fica nessa árvore aqui alguns segundos que vai aparecer, ó Ó Ó Prontinho, rapaziada Apareceu Olha isso daí, mano, ó Ó o Cleitinho aí, rapaziada Cleitizão O easter egg aí, mano Que top, rapaziada Mano, olha isso, mano Bastante top mesmo aí, né, rapaziada Olha isso, mano Tá, mano Tá bastante realista aí Cê é louco, mano O Cleitinho voltou, rapaziada O personagem antigo voltou É óbvio, né, rapaziada Que é uma montagem Fiz essa montagenzinha aí Mas pra descontrair com vocês Porque é o seguinte, rapaziada Esse Cleitinho tem chance de voltar Exatamente, rapaziada Esse Cleitinho aí Tem chance dele voltar aqui pro jogo Por quê, Felipe? Por quê? Ele tem chance de voltar aqui pro jogo Olha só a imagem que tem aqui na loja De som automotivo Olha aqui, rapaziada Eu já até fiz um vídeo Mostrando essa imagem, ó Olha aqui, rapaziada Olha o Cleitinho aí, ó Olha o Cleitinho aí, rapaziada Olha o Cleitinho aí, tá vendo? Então, rapaziada Se tem o Cleitinho aí É porque com certeza É, deve O Cleitinho deve voltar aí pro jogo Né, rapaziada? Tá ligado? Já pensou, mano O Cleitinho voltar aí pro jogo A gente gravar outros vídeos Comenta aí se você queria Que o Cleitinho voltasse aí pro jogo Que ele voltasse pro jogo Pra gente tá jogando com ele e tal Particularmente eu queria muito Que ele voltasse O Cleitinho é um personagem da hora O Cleitinho ainda existe, né? Lá no Elite Motovlog E nos outros jogos Só que mesmo que tirou, né? Rapaziada E é isso aí, mano Vou finalizando esse vídeozão por aqui É... Se você gostou desse vídeo Deixe muito seu like Se inscreve no canal Ative o sininho da noite Carsoco Eu tô postando três vídeoszão por dia E é isso aí Tamo junto Valeu Falou E fui Tchau 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 Tchau